Música Palavra do dia, sexta-feira dia 17 de junho de 2016, Salmos 46, versículo 7 O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu amigo, minha amiga, quero fazer uma pergunta para vocês. Por que as crises? As crises são oportunidade de experiências maiores com Deus. É isso mesmo. Crises nos fazem enxergar melhor quem somos, quais são as nossas limitações, nossas reações e revelam a nós mesmo a nossa estrutura mais profunda. Nos mostram o que precisamos e se queremos buscar a mudança. As crises desafiam a nossa fé e nos tiram do comodismo. Deus, ele precisou levar o povo de Judá para a Babilônia para que eles despertassem, para que eles se consertassem. É isso mesmo. Consertassem seus hábitos para que eles revessem a sua fé e para mostrar que Deus era com eles e que tinha um futuro brilhante para eles. As crises nos fazem chegar de um modo diferente e na maioria das vezes até mostrar quem é o nosso Deus. As crises nos fazem enxergar que para ele não há limites. Nos mostra o tamanho do seu amor e os planos dele para nós. Você, meu amigo, nesse momento, está vivendo um momento de crise? Pare por um momento e aproveite essa oportunidade de ter maiores experiências com Deus, pois quando você está fraco, aí é que você é forte, pois o poder de Deus está se aperfeiçoando em sua fraqueza. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10 Meu amigo, minha amiga, Deus não quer ver você lutando e fazendo a sua própria força. Ele quer mostrar quão grande Ele é. Entregue sua crise, seus problemas, nas mãos de Deus e Ele irá lhe abençoar. A todos vocês, um ótimo final de semana. A gente volta a se falar e se ouvir na segunda-feira de manhã. Porta abraço do seu amigo, do seu irmão, Billy Rovaron. Tchau, 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 tchau.